Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco do Brasil das Américas um banco internacional, será que ele é o Banco do Brasil, aqui o nosso Banco do Brasil, lá nas Américas? Esse Banco do Brasil eu posso usá-lo aqui no Brasil? É sobre este assunto que eu e o Joaquinha iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal vêm pedir para mim, Leandro, fala do Banco do Brasil das Américas fala como que faz para a gente conseguir abrir essa conta, será que dá para fazer pela internet? É só por e-mail? É só ir lá nos Estados Unidos? Então eu vou mostrar para vocês como proceder para preencher o cadastro para você que é correntista do Banco do Brasil, aqui no Brasil para você que é funcionário do Banco do Brasil e para você que é bolsista também, que gostaria de ter a conta no Banco do Brasil das Américas. Então é simples, fácil, porém temos que desembolsar algum dinheiro para conseguir abrir essa conta no Banco do Brasil das Américas. É um banco onde você vai poder fazer investimentos, logicamente que lá ele trabalha em dólar então você vai trabalhar o Banco do Brasil em moeda americana, tem cartões de crédito então ele tem cartões de crédito, inclusive o cartão Platinum, que é acesso às salas VIPs do Brasil e no mundo inteiro. Tem aí também poupança americana, tem outros investimentos pelo banco, tem financiamento, é um banco normal porém ele carrega o nome do Banco do Brasil, mas ele não é um banco do Brasil como esse que nós estamos acostumados a frequentar aqui no nosso país. Então para abrir a conta do Banco do Brasil, aí nos Estados Unidos basta você levar um passaporte, um documento com foto dos Estados Unidos e ir até a agência e lá você vai abrir a conta, vai fazer um pequeno depósito apenas para abrir a conta e simples, já sai aí com a conta pronta. E para nós que moramos no Brasil e queremos abrir essa conta lá nos Estados Unidos, você vai acessar o site nessa página que vocês estão vendo na tela do vídeo, tem lá, sou cidadão americano ou residente permanente, clique, abre já. Agora, sou cliente internacional, possuo conta no Banco do Brasil e possuo conta em outros bancos, visite uma agência. Então, se você for cliente do Banco do Brasil, clique em abra já. Obrigatório depósito inicial através da conta da mesma titularidade do bebê, no valor de 10 mil dólares. Mais ou menos hoje, 32 mil reais, tá bom? Para funcionários do bebê, 3 mil dólares e para bolsista, 3 mil dólares, tá? Bem, preenchendo dessa forma como eu mostrei para vocês, vocês vão dar continuidade no processo de abertura e aí vocês vão receber e-mails, contatos do Banco do Brasil da América no seu e-mail cadastrado, tá? Eles vão criar um pré-cadastro de aprovação e vão ficar, vão passar por uma análise e depois dessa análise, que, claro, rapidamente é aprovado, eles vão esperar você fazer o depósito. Vão te dar aí 48 horas para fazer o depósito inicial. Como eu disse, para clientes do bebê, 10 mil dólares. Para funcionário e bolsista, 3 mil dólares, tá? Agora vamos ver os benefícios da conta. O Banco do Brasil da América tem 3 tipos de conta. A Classic 1, Classic 2 e Classic Gold, tá? Vamos analisar, então, a Classic 1. A Classic 2... A Conta Corrente Gold, tá? 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 E a conta no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro usando os cartões internacional do banco. Então este aí é o vídeo do Banco do Brasil das Américas. Leandro, vale a pena abrir uma conta dessa? Olha gente, abrir conta aqui no Brasil para ter uma conta fora do Brasil, que no caso seria essa do Banco do Brasil das Américas, só para você ter uma conta internacional e você não vai para lá, só quer mandar dinheiro e investimentos para eles, eu não faria apenas para ter a conta lá. Por quê? Porque você tem que ficar controlando o dinheiro seu. Aqui no Brasil já é difícil controlar em alguns bancos, ainda mais você mandar para fora do Brasil e controlar lá o dinheiro. Apesar que você vai ter um gerente para te dar assistência aí quase que online, direto com você aí pelo Banco do Brasil. Mas mesmo assim, só se você realmente fosse para lá com frequência, para você bater um papo com o gerente, ver como está a situação da sua conta, quais investimentos você pode se melhorar para dar aumento, se sua conta está legal, o que você pode fazer para melhorar a sua conta. Mas eu morando aqui no Brasil, apenas para abrir uma conta lá, como eu disse para vocês, só para ter uma conta internacional, eu não faria. Agora, se você tiver um dinheiro muito sobrando aí, você quer investir fora do Brasil e ver o que acontece, você vai desembolsar aí, sendo correntista, 32 mil reais aí, no caso 10 mil dólares, né? E vai ter os benefícios de uma conta corrente normal. Você vai receber o cartão aqui no Brasil, você vai receber os seus serviços contratados aqui no Brasil e falar com o gerente para o telefone, geralmente eles têm um brasileiro lá, né? Como gerente, que fala a língua e também você terá acesso aos benefícios da conta. Se quiser cartão de crédito, a conta for aprovada, você pode fazer com garantia aí, uma vez que você não reside lá, então os cartões que eles vão oferecer seriam os cartões com garantia. Esse que eu mostrei para vocês aí. Tá certo? Esse é o vídeo de hoje referente ao Banco do Brasil das Américas. Vamos para os abraços, então. Gente, hoje eu recebi um pedido aí do youtuber, o Diego, né? Ele tem aí, a pedido é Diego Maromba, ele grava vídeos com músicas próprias dele aqui no canal, ele é inscrito no nosso canal também, acompanha a gente no canal. Esse daqui, na tela do vídeo aí, é o Diego que acompanha a gente, né Joaquim? Não acompanha a gente o Diego? É, o Diego acompanha a gente aí e ele está pedindo para a gente divulgar aí o canal dele de fitness, né? Então quem gosta de um mundo fitness aí, quiser acompanhar o Diego Maromba aí, é só acompanhar aí no canal dele aí, tá bom? Isso aí, na telinha do vídeo, é o amigo dele. Gente, quero um abraço para todos vocês aí do canal, cartões de crédito, alta renda. Eu e Joaquim estamos aqui para despedir de vocês com um grande abraço a todos vocês, nossos amigos do canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus!